Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre notação musical não convencional e criativa. Profi Rutineia aqui com vocês, nosso querido intérprete Lucas aqui com a gente. Oi, Lucas! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, notação musical convencional, né? Ela é formada por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música ocidental e é usada por diversos músicos, né? Ela utiliza notas musicais que registram os sons em relação à sua altura e duração, né? E é muito importante para o quê? Para que a música passe, né? De geração, ali em geração, que ultrapasse o tempo, né? Então, assim, um músico fez, né? Criou essa partitura e depois de muito tempo, o outro pode pegar essa mesma partitura e fazer a representação dessa música, seja cantando, tocando os instrumentos, seja os dois, né? Então, vai estar ali lendo essa partitura e executando. Agora, observe o exemplo a seguir, onde é possível perceber que as notas musicais estão distribuídas em cinco linhas, né? Que são o quê? O pentagrama. Em uma partitura convencional, sempre vai ter o pentagrama, que são essas cinco linhas aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, vem acompanhadas e combinadas com a letra da canção. Então, a gente tem a clave de sol aqui, né? Iniciando. A gente tem as notas musicais. A gente tem a linha aqui, ó, dos compassos, né? Para dividir cada tempo. Então, na partitura convencional, sempre vai trabalhar esse símbolo, sempre no pentagrama, né? E quem pegar essa canção vai conseguir cantar ou tocar, né? Aqui nós temos o exemplo da ciranda, né? Ciranda, cirandinha. Então, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar, né? Então, essa é uma música que também passou de geração em geração, né? Mas o artista que estuda a partitura, ele vai conseguir ler essa partitura e fazer a música através da partitura. Conceitos importantes para se entender a partitura, né? Então, a pulsação, que é essa marcação, que vai ser sempre idêntica, né? Então, chamamos de pulso ou pulsação as batidas que se repetem de maneira regular e idêntica ao longo da sua execução. Então, aqui um exemplo, né? Sempre vai ser assim, né? Então, tum, 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 tum. Sempre essa mesma batida, essa mesma marcação. Então, um exemplo disso a gente pode falar da batida do nosso coração, né? Compasso é o espaço delimitado por duas barras. Lembra que a professora mostrou ali, né? No outro slide. Então, vai ser sempre, vai estar sempre dividindo, né? As barras, né? Na vertical. Dentro da qual a gente vai combinar o quê? As notas musicais completando uma determinada duração, né? Total. Então, o tempo que vai ser executada aquelas notas musicais ou aquela nota, né? Então, vai estar ali marcado pelos compassos, separando esse tempo, né? Então, aqui um exemplo. Temos quatro compassos de dois tempos. E aqui, ó, né? Dois tempos, quatro, tá? Então, ritmo, né? É a sucessão de notas de durações diferentes ou ainda articulação entre sons e silêncio, né? Então, o ritmo, lá... Tum, tum, tá! Tum, tum, tá! Então, o ritmo vai ter durações diferentes e vai ter também a pausa ali, os sons e silêncio que vão estar juntos, tá bom? Som e silêncio, né? Que chamamos o quê? De pausa, né? Muito importante para a música, tanto importante para o instrumento musical como para a voz do cantor ou dos cantores, né? A duração do silêncio pode ser medida da mesma forma que a do som, né? Então, vai ter figuras ali, né? Para identificar as pausas, o tempo dessas pausas. Uma partitura não convencional, né? Aqui está aqui no pentagrama, mas ela não precisava estar aqui nesse pentagrama, nessas cinco linhas. Ela poderia ser feita só com riscos, né? Com florzinha, com bichinhos, enfim. Aqui, o exemplo está, né? Com círculo, com retângulo, com x, enfim. Então, por exemplo, aqui, ó, nas três bolinhas, sabe que é um som com a boca. Aqui, a gente sabe que são palmas. Então, vai bater palma, bater palma de novo. Sons batendo, né? Com a mão na coxa, né? Então, a gente vai saber que cada figura vai representar algum tipo de som. Ela pode ter uma legenda, como tem aqui essa aqui, ou ela pode também não ter legenda. Então, ela é mais livre, mais aberta para o artista criar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque nesse vídeo nós falamos sobre as partituras não convencionais e criativas, né? Um beijo grande no coração de vocês. Uou! 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 Uou!